A respiração é uma ação expressiva em cena. Então, se vocês observaram como estava a minha respiração no começo dessa palestra e como ela está agora, eu comuniquei coisas no meu silêncio que vocês ouviram, que vocês viram. E agora vocês podem ouvir e ver outras informações. Então, é um pouco de ingenuidade achar que a plateia só fica com aquilo que ela escuta. Ela fica com aquilo que ela escuta, com aquilo que ela vê, com aquilo que ela sente do que está sendo transmitido para ela. E a respiração é um item muito importante do trabalho de composição de personagem que precisa ser cuidado. Então, perceber e controlar os movimentos da respiração vai fazer com que eu tenha um apoio, um ar, uma respiração que sustente o que eu quero falar em cena. E também tem um trabalho expressivo com esses momentos de silêncio do meu texto. Tem um ritmo respiratório do ator que eu preciso conhecer. Se eu não conheço o meu ritmo pessoal nas atividades, então, quando eu estou dando uma palestra, quando eu ando, quando eu estou atrasada, quando eu estou ansiosa, quando está tudo bem, ou quando eu estou descansando, como é que eu vou pensar isso para o personagem? Então, faço um convite que vocês comecem a observar como é que a respiração de vocês se comporta de hoje em diante nos aspectos da vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí